É na sala, é na palma, é na sala, é na palma, 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 E no compasso de sangue A briga da mancha Solte o rio da velha É na palma da vida E no compasso de sangue A briga da mancha É na sala A briga da palma É na sala A briga da palma O sorriso na cara O nosso rio da velha É na sala A briga da palma É na sala A briga da palma O sorriso na cara O nosso rio da velha E no compasso de sangue O nosso rio da velha E no compasso de sangue O nosso rio da velha O sorriso na cara O sorriso na cara O desconforto de sangue E no compasso de sangue Creée em nos peste É na sala E no compasso de sangue Música Música E as palpas pessoal, até dois deles! Música